E hoje completa uma semana que a Secretaria de Saúde de Rio Preto começou a testagem para a Covid-19 nos assintomáticos. E por conta da alta procura, a pasta resolveu ampliar os horários disponíveis. Novos grupos para os testes também foram incluídos. Aos 73 anos de idade, Dona Maria da Graça não descuida da saúde. Quando soube que o teste de Covid-19 estava disponível, quis logo saber se já teve a doença. Se eu não tive, ótimo, vou me cuidar muito mais do que eu já estou me cuidando. E se eu tive, também vou me cuidar, né? Por isso que eu estou aqui. O exame indica o resultado de IgM e também o de IgG, ou seja, mostra se o paciente já passou pelo vírus. Depois da coleta, o laudo chega num prazo de três dias no celular do paciente. A realização de testes de Covid-19 com o objetivo de realizar o inquérito sorológico de identificação da doença em Rio Preto começou há uma semana. A ação pretende mapear vários grupos populacionais por meio da identificação de resposta imunológica ao vírus. E o trabalho foi ainda ampliado para atender a diferentes perfis de público, em mais locais disponíveis e num horário estendido. A gente também ampliou, né? A gente ia coletar somente no sábado a amostra para a população geral. E agora a gente ampliou também para hoje e amanhã, tanto no terminal rodoviário quanto na Praça Rui Barbosa, para que as pessoas tenham acesso também a esse inquérito. Nas unidades básicas de saúde, o horário é o de funcionamento das UBSs. No calçadão da cidade, o atendimento é das 10 da manhã às 4 horas da tarde. No terminal urbano, das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. Para fazer o teste, basta apresentar um documento de identificação com foto e CPF. É um direcionamento mesmo das ações nossas do comitê, para que a gente saiba até essas questões de distanciamento, para que também a gente tenha uma noção assistencial da necessidade da rede. Então é mais um direcionamento mesmo para que a gente saiba como agir daqui para frente. O estudo vai até o dia 30 de novembro. Até lá, ou até que os 20 mil testes disponíveis sejam feitos, qualquer pessoa, como o Marco, vai poder saber se teve a doença ou não, sem gastar nada por isso. Para, de uma certa forma, saber se a gente já teve contato com esse novo vírus do Covid ou não. E se já teve, de uma certa forma, ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque gera uma intranquilidade, até um medo na gente desse vírus novo, né?